No Lê 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 Rodou, 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 rodou Então quebrou, 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 quebrou E joga as mãos pra cima e bate na palma da mão Que é Flávio Ribeiro, tá chegando o pancadão Joga as mãos pra cima e bate na palma da mão, da mão, galera Então rodou, 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 rodou Então quebrou, 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 quebrou de novo Então rodou, 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 rodou Então quebrou, 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 quebrou No lelele, tchê-tchê-tchê, tchá-tchá-tchá, você vai pegar No lelele, tchê-tchê-tchê, tchá-tchá-tchá, você vai pegar Então rodou, 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 rodou Então quebrou, 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 quebrou No lê-lê-lê lá engostou e foi mexer O tchá-tchá-tchá tá voltando pra quebrar Eu quero ver quem vai subir, quem vai descer No Facebook zap zap vai pegar Então rodou, 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 rodou Então quebrou, 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 quebrou de novo Então rodou, 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 rodou Então quebrou, 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 quebrou Então rodou, 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 rodou Quebrou, 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 quebrou E aí